Música Você foi escolhido. Pegue o seu convite. Música Fique atento às regras e aguarde a orientação dos produtores. Música Você sabia? Música 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 Minha mãe não ganha 70 reais por mês. Ela ganha um salário mínimo, mas ela tem que cuidar de 5 filhos. Meu pai abandonou a gente quando eu tinha 5 anos de idade. E eu tive que largar a escola para ajudar minha mãe a criar meus irmãos mais novos. O que eu quero fazer agora? Música Poder comer sem me preocupar em quanto custa. Meu plano para o futuro é ser médica. Conto com sua participação no Big Brother para ajudar a minha comunidade. Música Música